A produção industrial caiu 0,6% na passagem de julho para agosto, eliminando o avanço de 0,6% que havia registrado no mês anterior. Com esses resultados, o setor ainda se encontra 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia e 17,9% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com agosto de 2021, houve crescimento de 2,8%. No ano, a indústria acumula queda de 1,3% e, em 12 meses, de 2,7%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quarta-feira, dia 5, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a pesquisa, entre as atividades, a maior influência negativa para o resultado do mês frente ao mês anterior, veio do setor COC, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que recuou 4,2%, após crescer 1,8% no mês anterior. Outras contribuições negativas vieram das indústrias de produtos alimentícios e indústrias extrativas. Entre as 18 atividades com expansão na produção, veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas e equipamentos e outros produtos químicos exerceram os principais impactos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim.